Cadê o Henrique? Vocês viram o Henrique por aí hoje, não? Não. Chegou a mensagem. Mensagem do Henrique. Fala, Gui. Tudo tranquilo? Chegou a hora da substituição. E conto com você pra assumir o Então É Isso, beleza? Tô passando essa bola pra você. Caraca. Passou a bola mesmo. Eu pensei que era só o Moro falar assim, né? Então, mas não. Então, galera, já tô com a bola do Então É Isso. E quero agradecer ao meu parceiro Henrique Amaral, camisa 10 e faixa. Tamo junto, Henrique. Pode deixar que essa agora eu domino. E eu já quero chegar perguntando pra você o seguinte, hein? Tá sabendo da abertura? Com certeza você pensou que era a Copa, né? Fala a verdade. Pensou que era a Copa. Não, 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 não. Tô falando de outra abertura. A abertura do cadastro eleitoral. É porque desde o dia 8 de novembro já é possível fazer várias solicitações, como a primeira via do título, a segunda via do documento, transferir local de votação, pagar aquela multinha pra ficar quítico à justiça eleitoral. Tudo isso já é possível. Agora, calma. Respira e fica tranquilo, porque aqui é Guilherme Glória. Eu vou te explicar exatamente o que é o cadastro eleitoral daqui a pouquinho. Então é o seguinte, galera. Vamos começar logo pela definição, né? Do que é o cadastro eleitoral. É o local onde a justiça eleitoral armazena todos os dados de eleitoras e eleitores. Não só quem mora aqui no Brasil. Quem mora no exterior, mas também é eleitor aqui do país, esses dados também estão no cadastro eleitoral. E não só aqueles dados básicos, como nome e endereço, mas também biometria, sobre o comparecimento ou não às urnas. Também se essa pessoa tem alguma necessidade especial que precise fazer com que ela tenha uma sessão específica, com acessibilidade pra ela votar. Enfim, desde os dados mais básicos até os mais complexos. Pra que tudo isso? Pra que as eleições possam ser realizadas e todo mundo possa votar tranquilamente a cada dois anos. E aí você me pergunta assim, Ué, Guilherme, mas com tantas informações assim que a justiça eleitoral tem, eu devo me preocupar, hein? Como é que estão sendo utilizados esses dados aí? Fica tranquilo, porque a justiça eleitoral, na utilização desses dados, respeita a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todas essas informações estão em boas mãos e sendo utilizadas de forma correta. Por que que o cadastro abriu agora? Porque ele estava fechado. E por que que ele estava fechado? Porque o que acontece é o seguinte, um período antes da eleição e durante a votação, o cadastro fecha. Não podem mais haver novos eleitores e nem esses eleitores mudarem as informações e os dados que tem lá. Pra que a justiça eleitoral possa, nesse período pré-eleição e, é claro, durante a votação, pensar somente na preparação logística das eleições. Como assim a preparação logística? Bom, saber quantos eleitores tem em cada local, pra dividir exatamente as sessões, a preparação das urnas, levar as urnas pra todos esses locais, é um trabalho muito longo, principalmente se você pensar que não é apenas no Brasil, mas no mundo todo, que as eleições aqui ocorrem. Então, nesse momento, a justiça eleitoral fecha o cadastro. Mas ok, nós já estamos no momento em que passou a eleição, nós já conhecemos as eleitas e os eleitos, finalizou tudo, né? Não, não. O trabalho da justiça eleitoral agora é preparando a próxima eleição. A reabertura do cadastro é justamente esse primeiro passo para a próxima eleição. O momento é que todo mundo vai se organizar aí, novos eleitores, enfim, pra que a justiça eleitoral possa dar continuidade ao trabalho, pra que todo mundo consiga votar, todo mundo esteja com tudo adequado pra as próximas votações. E aí, tem uma notícia muito boa pra você. Você que precisa fazer alguma coisa pra regularizar seu título, sua situação com a justiça eleitoral. Você não necessariamente vai precisar sair de casa. Sentado no seu computador, você já resolve tudo pela internet, coisa rápida, coisa de minutos. Ah, Guilherme, mas eu não tenho computador, como é que eu faço? Tranquilo. Hoje em dia, a maioria dos brasileiros tem isso aqui, o celular. E eu vou mostrar pra você que o Título Net, que é a ferramenta digital, vai te ajudar a resolver aí sua pendência. Basta você acessar tse.jus.br, o site oficial da justiça eleitoral. E aí, abre já aí, que eu vou te mostrar que acessando aqui o tse.jus.br, logo na página inicial, tem uma ferramenta muito fera e muito dinâmica, que você vai conseguir lidar com ela super fácil. É a ferramenta Serviços. Você aperta aqui em Serviços, depois vai lá. Vamos aqui em Título de Eleitor, ó. E aí, você já vai ser direcionado pra uma página, que essa página é muito legal, porque ela já tem os principais serviços pedidos, solicitados pelas eleitoras e eleitores, e explicando passo a passo pra você fazer tudinho, sem ter nenhuma dor de cabeça. Então, clicando aqui, ó, em Como Transferir Seu Título. Vamos nessa opção. E aí, você vai descer um pouquinho aqui, e vai em Acesse a Página do Título Net. Pronto, você tá na página oficial da ferramenta. E agora, depois aqui, ó, em Iniciar o Seu Atendimento à Distância. E pronto. Daí pra frente, galera, é fácil demais. Por quê? Porque ele só vai pedir seus dados pessoais, informações que você já tem aí. E é muito importante, você já tem em mãos toda a documentação necessária. Não é porque esse encontro é virtual, que ele não vai ser necessário que você utilize nesse encontro os seus documentos. Então, você já separa todos eles lá, que você vai precisar tirar fotos. E fica a dica, hein? Esteja bonitinho, bonitinha, no grau, porque você também vai precisar, na maioria dos serviços, mandar aquela selfie, ó. Fera pra Justiça Eleitoral. Então, é isso, galera. Regularize a sua situação o quanto antes. Eu sei que tá no começo, mas se você for deixando pra depois, fica muito mais complicado. Então, você já pode fazer aí sua transferência, incluir nome social, fazer todos os pedidos. E é claro que tá tudo muito fácil lá no tse.jus.br. Quer saber mais sobre a Justiça Eleitoral, sobre o cadastro eleitoral e informações sobre a votação, sobre as eleições de uma maneira geral? Acessa o site oficial do TSE e não deixa de acompanhar também os perfis oficiais do TSE em todas as plataformas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho